Boa noite Bike no Esfalto! Destino... Oi? Destino, Rio Mar via Marco Zero Boa noite Bike no Esfalto! Boa noite, aqui a família Bike no Esfalto Muito bem! Boa noite, bike no asfalto na área! Tinho sublimentário na área, boa noite a todos, bike no asfalto! Boa noite, 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 bike no asfalto! Muito bem! Boa noite! Boa noite novo! Boa noite! Boa noite, Arthur! Boa noite, Biki Nascar Então! Boa noite, Biki Nascar Então! O boom! Mãe,anta no Jornal! Mãe,anta na jornal. Ahil! Tua nós, maintenance! Mãe,mae, donated man Deteste! O prazer? Boa noite, bike no asfalto. 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 Boa noite, bike no asfalto.